Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca Prepara Obrigada, você caiu do céu, não tem o sol, não tem qualquer coisa Você me liga no celular, tá? Eu vou deixar nas suas mãos Eu te agradeço por essa semana Todos os dias que você me deixou Pode deixar que eu vou cuidar tudo certinho da senhora Eu vou ler os recados da senhora que deixou nessa baseira Fica que a corda do meu celular, viu? Não tá bom então Mas atenda pra eu Pode deixar Vai, vai com você Cuida de chuva aí, tchau Tchau Tá? Tá, vou testar, Jurema Mulher doida é essa? Uma semana que eu tô trabalhando aqui Eu tô me respondendo-se embora E deixa tudo nas minhas mãos Sem juíza correta Mas vamos lá, o serviço começa E aí E aí Apesar que ela também não deixou nenhum produto limpeito para poder pôr com a moda de cantar no sábado. Olha o resultado do quadro que essa pessoa deixou, gente. Olha o buraco do processo na calça, pelo amor de Deus. E não deixou totalmente para pegar o papai de estudo aqui no sábado. Poxa, mas que algum fabrica esse com a pedra do sábado, tudo bem. Olha o gancho, tá? Já vou! Estou indo! Como é que esse paciente é essa? Que legal será que faz companhia desse jeito na hora dessas? Já muda-se! Sou uma fraga! Pode ir para o paciente, pode ir para a calça, pode entrar. Oi, pois não? Sim, da parte de quem ela não sabe. Ah, o senhor é o pintor! Sim, por poder entrar. O servidor está bem marcado. Ela vem para mim, meu senhor. O senhor gerou-se de barriga. É, tudo bem. Então, ela vem, meu senhor. Então, vamos subir lá em cima. Já já tomou um cafezinho hoje? Não, mas eu aceito. Sim! Então, vamos. Eu estou com o café lá de viva. E aí, depois eu faço o fim do sábado. Vamos? Vamos! 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 Você já acompanha! Você já consegue? Tem uma vinha por aqui. Tem uma vinha por aqui. Tem uma vinha por aqui. Então, o senhor está gravando, o senhor também é do André? Não, não é daqui mesmo. Não, não é daqui mesmo. Ah, eu já paro de isso então. Ah, por isso que a galera tem um jeito. Quer um pauzinho... Não, não é daqui mesmo. Quero um pauzinho, um pauzinho, uma bachata de viva. Obrigada. Ah, então eu cheguei aqui. Que não me öbvou? Foi... Agora eu estou aqui. É, viu? Vai ficar gostando dessa palha. Ah, eu estou no fisco na altura muito cara. Ah, foi os netos na calça. Ai, foi os netos na calça. Estou vindo e me perguntando quem está aí aqui para conhecer as coisas. Não está aqui porque está vendo uma rigolita aqui. para uma cruzeira de sua casa, que faz a ajuda de dar de volta, viu? Mas tem que ser útil de escapar. O meu negócio é um recorte de pôrreios. Está muito de vez em quando a morra. Ah, eu adoro, eu adoro. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro fazer um pôrreios. Conhece o negócio de ar? Conhece. Ah, eu sou o pão, eu adoro o que ele disse em dele. Acabou a escrita. Faz só. O senhor quer começar a ouvir uma hora já? Eu vou começar ele. O senhor trouxe o material do senhor? Eu trouxe a taíra. Ah, querido, né? Está lá, está tudo jogado do senhor? Queria acudar, né? É que é assim, ó, vou te falar uma coisa, mas eu estou jogado, você está lá, tudo duro. Eu botei cinco números, tudo isso, ela está tudo moda, né? Eu gostei do que ele foi no fundo, está lá, está lá, tem que gravar a minha linha, viu? Ó, está aqui, ó. Vamos lá. Faz tudo lá. Eu limpei tudo. Vamos ter uma próxima calça em vídeo, tá bom? O senhor está pronto mesmo para já? Sim. Então tá bom. Vamos lá, fica bom, vai, 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 vai. Aqui nesta mesa, vai, 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 vai. Tá bom. A gente vai ficar? Vai, 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 vai. se casar, mandou uma caixa pra mim me arribar. Ai, tu me deixou em pé. O que foi, Marcota? Que você vai me botar até depois, é? Não, é pra enxergar o molo que você fez. Que molo? Que molo? E você pega a sua filha? O molo que ele tá passando na parede. Ah, sim, sim. Eu fiz cabolo do molo. Seu pai, de graça que eu sou uma mulher. Ele tá rindo. E o irmão meu tá lá do lado dessa minha que ele pula teu custo, mas tá que tu vai ver. E Dona Zê deixou eu recordar e tô aqui E com todo respeito ao meu pé que molo. Que ó, molo dava a rolada na sua cara. E você pode me contar pra mim. Que graça, não? Oro do meu mesmo. Trem, barilhava. Trem, caminhoneira. Trem, caminhoneira. Trem, caminhoneira. Trem, caminhoneira. Trem, caminhoneira. Trem, caminhoneira. O que o Senhor tu tá fazendo aqui? Não, então, entendi que lhe entrei. Essa sombração, viu? Já aconteceu uma vez? A vida é pra essa sombração, top 10, BDF, BDF. Tá bom? Vamos! Vamos ver lá. Vamos! Vinha! Vou ire, aqui, então. Vamos no Backскard, ok! Ok, можou ter orach對不對? Vamos ver aqui quemza is o papel? Ah deve! Então, vamos para o seu Podinho, obrigado, viu? Boa aí, vamos para o seu Podinho, mas vamos para o seu Podinho. Vamos, vamos. Você pode ir então? Vai, né? Vai, né? Pode ir, vai! Vai, né? jayom Vai! FILE! Cadê aquele barulho do rio? Não tem distração, eles viram. Alô? Oi! Diga nesse mês, ai moleque, calma, meu amor de Deus, eu cheguei, cheguei bem, cheguei de uma ambassada, foi, pelo meu tempo de ligar assim nele, ai, tanta coisa, menina, foi, ai, um sofrimento, viajava de um ano pra cá, viu, três dias pra chegar, menina, é, ai, aquilo é o moleque gritando, e o povo que no segundo dia, aquele banheiro, treze da merda, só já viu a causa, É, mas é, menina, ai, isso aqui é grande, tudo é grande nessa cidade, hahaha, verdade, menina, vem, olha, não, eu não tô em São Paulo, São Paulo mesmo, né, eu tô na cidade de perto, é, fica perto de São Paulo, assim, eu cheguei, ai, eu vim lá pra onde, ui, eu vim lá pra onde, foi de, foi de, foi, Aí eu peguei o trem, lá e barra funda, e vim pra cá, menina, quando eu treino aquele trem, é um burro burro, um pirinete de gente, que é gente que te aperta, os cabelos encoxando, tudo que me costa, viu, olha, meu Deus, tá com uns três ou quatro, pra poder dar certo, foi, Hum, ei, tem da mulher, e é, ah, não creio, mas foi, hum, estão dizendo que eu saí bonita, ah, foi de graça, bonita, hum, vou mostrar quem saiu bonita aí, minha querida, Quando eu casava de Barry Grinalda, continuou fintazinha, do jeito de sair daí, sem ninguém fugir comigo, é, ei, escuta, tudo é que eu disse que o Vincioso Vergl é? Mulher, não escolhe para ele, deixar aquele celular ligado, pois eu vim aqui esta вним voice, venha para ele, eu não sei o que o céu está ficando, Ele não atende o telefone, ele, ou joga, me atende, ou você acaba na caixa de mensagem, é, não ficou em células, Então, como que eu vou falar com ele? Pois se você vier ele, diga aí que eu estou bem... Estou bem estalada. Já fez o fim do dia que cheguei, viu? Dei uma sorte danada. Estou trabalhando agora na pensão. Uma patroa chica, menina galega. Toda poderosa. Ah, é uma patroa. É... Menina, um tombo ela. Toda chica, toda na joia, no sapato alto. É... Estou trabalhando criança aqui. É no hotel, sabe? Um hotel todo chique aqui. É... Ele deixou eu tomando conta, foi. Menina, está com um artesílio, uma bagunça. Quando eu cheguei, que olha, eu me cadeirei todos e eu não saí de um lugar, foi. É... Ele me fez um lugar de um bonito. Eu acho que vai ficar pra volta. É... Não é assim. Pois é, não é? Pois é. E aí, como está o povo aí? Estou sentado nas calçadas falando da vida dos todos. Aqui eu nem tenho tempo, colega. Minha vida é conquista. É... Minha patroa falou... Eu não sabia que a patroa ela até deixou pensão por minha conta. Viajou? É... Viajou onde? Foi. Depois de uma semana na patarraquia, aí ela também tinha um problema lá com os padres dela que perto, uma cidade, e teve que viajar. É... Gostou, meu filho, filho, do vídeo? Eu agora, querida, sou gerenta da pressão. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Não dá pra cá, molequinha, que tem serviço pra todo mundo. Tem. Tem serviço pra tudo, menina, que eu não trabalho o que serve. Não é que nem o mal teste não, aí eu ponho tudo barato. É... Pra todo o silêncio. Mas quando você fica, faz o seu celular lá, se você vier, você diz pra ele, acende o telefone. Eu vou tentar ligar de novo pra ele, tá? Mas fica pra ele que eu estou bem, estou bem instalada, já estou empregada. mas ontem eu vou fazer uma obra de minha parceira que ela me deu na semana passada. Com três, eu tava aqui no lado do meu monte, eu vou fazer uma obra. É... Não, eu moro aqui no serviço mesmo, é. Eu moro aqui. Hum... É... Na hora, gente, boa, sabe? Mas eu acho que vai dar certo, se eu perder o meu serviço vai dar certo, eu vou ficar por aqui mesmo. Tá. Só pede pessoal e eu tenho meu telefone, que eu vou ligar de novo, tá? Hum... Sei. Eu sei que tu vai ficar no trabalho. Tu vai ficar no prazo, E você vai tocar na vida do outro agora, dos grafos de Dias e de que tu é? E eu te conheço, amor. Viu? Você passa a tal lugar com o seu pai, do Dias e eu faço a sua foto e... ...conhece você. Tá bom, minha querida. Um beijo. Dá um abraço de um verlão. Passa a aave a dica ano que vem, quando eu pegar pelas, eu vou aí e vou tirar minhas pés do Nordeste. E tu vai restaurar todo mundo. Um cheiro, meu amor. Fica com Deus. Vai. Ai, beijo, sério, querida, você sabe, viu? Ah, sabe, não me disse a palavra. Ai, meia, como é que estou? Por sempre, meu amor. Eu faço tudo de cima, tudo de lá, tudo de mim, na minha cabeça, meu coração, tudo de lá, tudo de lá, tudo de lá, tudo de lá. Eu vou mostrar pra você E quem quiser aprender, é favor, prestar atenção. Morindo, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar. Baião, 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 baião. Eu vou mostrar pra você Como se dançou, baião, E quem quiser aprender, é favor, prestar atenção. Prepara, que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara Que ficam de cara quando toca